Olá pessoal, olá a todos, mais uma dica aqui ó, como baixar a guia da corrente da motosserra. Mas antes de tudo, se inscreva no meu canal para dar aquela força, né, por gentileza, dá aquele like ajeitado. Olha, com o disco da esmelhadeira, você vai apoiar ela certinho na motosserra aqui, ou na mesinha, e vai abaixando só um pouquinho, certo? Guia por guia, tá? Para ficar todas iguaizinhas, isso aqui é um disco, é um finicute, tá? De 4,5 polegadas, na lixadeirinha aqui, né? Então é muito simples, e todos vão ficar iguaizinhos, marca com giz o dente para não se perder por onde você começou, certo? Mas não tem erro, não abaixa demais, tá bom? Porque senão começa a cortar torto também, ou dá soco no motor, beleza? Muito obrigado a todos, até o próximo.